Música O curso de serviço social comemorou os 80 anos da regulamentação da profissão no auditório do Unifor no campus Aterrado, com um debate sobre os 80 anos do serviço social no Brasil e os 30 da seccional do Conselho Regional de Serviço Social na região. O serviço social no seu início, né, eu falo aqui como eu sou historiador, mas não sou assistente social, né, o serviço social no seu início ele era muito marcado por uma visão muito caritativa, ainda permeada de valores religiosos, e isso foi superado, isso é um processo que veio se intensificando no interior da categoria dos assistentes sociais e a partir dos anos 70, décadas de 70 e 80, há um movimento de reconceituação e hoje é uma profissão que tem uma crítica muito incisiva da sociedade capitalista, porque compreende as limitações da sociedade capitalista, por isso que a enfrenta nas suas expressões de desigualdade, injustiça e violência. Então, assim, o serviço social nesses 80 anos, ele sai de uma visão muito caritativa, religiosa, né, da, como é que ela chama, a Temer lá, a bela recartada do lar, né, e vem para uma perspectiva de uma profissão que tem condições de dar formação intelectual para a luta pela cidadania. 80 anos de serviço social no Brasil, 30 anos na região. Qual que é a grande força? Bom, a força vem dos profissionais e, principalmente, da busca, né, dos profissionais em estarem atuando de acordo com o código de ética da profissão, né, do projeto ético-político profissional, que é uma coisa apaixonante para o profissional do serviço social, né, igual eu já disse, é a defesa intransigente da liberdade, dos direitos humanos, da equidade, então são valores que o serviço social busca e atua muito no cotidiano. Nesses últimos 40 anos, o serviço social, a profissão, fez uma escolha, os profissionais fizeram uma escolha de estar ao lado dos trabalhadores, dos trabalhadores e dos segmentos palperizados da classe trabalhadora. E uma das questões que acho que mais me chamou a atenção é a possibilidade de transformar a vida de pessoa. Quando eu trabalhei com crianças e adolescência, que muitas pessoas diziam que elas não chegariam à vida adulta, e hoje, por exemplo, eu encontro com elas e vejo que elas cresceram, estudaram, conseguiram emprego, estão casados, têm filhos, e que valeu a pena ter investido em energia e uma dedicação no meu trabalho para garantir os direitos relacionados à saúde, à educação e à convivência familiar dessas crianças. Eu acho que isso é o que mais vale a pena e que, de certa forma, o mundo ainda alimenta a minha luta com os dias melhores na nossa sociedade. Alunos e professores participaram do debate sobre a profissão que mudou bastante nesse período. O serviço social é uma profissão que lida diretamente com os direitos da população em geral. Então, o curso tem uma formação teórica muito densa, uma bagagem intelectual muito densa, para poder discutir o construir da cidadania no Brasil, os direitos civis, políticos e sociais, que são resultado de processos históricos. E o curso de serviço social estuda muito isso, para dar ferramentas ao profissional, ao assistente social, para que ele saiba intervir nas expressões da questão social no Brasil, nos problemas que são visíveis na nossa sociedade. O assistente social tem condições de intervir nisso, para tentar construir formas, participar da construção de formas, para a luta pelos direitos sociais, civis e políticos. E o mercado? Como é esse mercado para quem se formou em assistente social? O mercado, ele... Isso é uma boa notícia, né? Mesmo em situação de crise econômica, o mercado é muito amplo. Hoje, a gente pode dizer que grande parte dos profissionais são absorvidos pela área da saúde. Mas, na educação, já é uma luta para a incorporação dos assistentes sociais, está até no Congresso Nacional há muitos anos, para poder ter na rede pública. Isso é no terceiro setor, é na justiça, e nos diversos equipamentos de assistência social que tem Brasil afora após a Constituição de 88. São os CRAS, os Centros de Referência, os CREAS, que se multiplicaram pelo país, felizmente, e isso demanda muito profissional. Então, assim, é uma profissão que, da minha maneira, que essa pessoa vai se polverizar para tudo quanto é área, oferece, por outro lado, bastante oportunidade de emprego. Então, vale a pena ser assistente social? Não só vale a pena, né? Eu não sou assistente social, mas sou um admirador da profissão. Não só vale a pena, como a sociedade brasileira, em especial, tem uma verdadeira necessidade premente desse profissional. Os assistentes sociais são blocos sólidos para garantir a democracia no país, para construir a democracia no país. É um profissional que tem que ser muito admirado, prestigiado e valorizado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto